O Léo Lins e o Murilo Pão estão entrando. Acontece uma coisa engraçada aqui, que vocês entram aqui, eu cumprimento vocês, e a gente estava conversando no bastidor até agora, né? Ah, a televisão é uma grande falsidade, né? Já cumprimentei você dez vezes hoje. Hoje, por exemplo, o Danilo Inteligente. Ok. Você está com uma banda, não é isso? Agora estou com uma banda de rock, banda Renatinho, estreou ontem, maravilhosa banda, puro rock. Quantas pessoas no show? Teve treze. Muito bem. Contando nós cinco. E foi ótimo, muito show, músicas maravilhosas como Travesti de Fogo e outras canções do gênero. Qualquer dia vem com a banda aqui. Vou vir, vou vir pra cá. Com Tata Werneck, Maurício Meirelles, todo mundo, Marcão, Nil. Tá, tá bom. Obrigado pelo espaço, garotão. Ele teve ensaio, deixou de participar de um negócio lá pra ensaiar com essa banda, né? Ah, é que ele deixou de fazer matéria pelo programa pra ensaiar com essa banda, foi isso? Foi, pra ensaiar com essa banda, exato. É, eu estou apostando no meu futuro, né, pessoal? Tá bom. E o que vocês fizeram? Ah, a gente fez uma matéria, né? A narração, o quadro antigo que a gente foi reviver, o pessoal na rua tava encontrando a gente e ninguém me perguntou sobre esse quadro, na verdade. Mas a gente quis refazer ele. Não, eu vou te dizer, as pessoas me param na rua e perguntam, eles vão fazer isso de novo? Perguntaram? Sim, foi eu que pediu vocês fazerem de novo. É verdade, é que eu tava tentando botar suspense aqui. É verdade. Mas a gente vai na rua e vai narrar o jogo, esse, por exemplo, a gente foi na 25 de março. Brasil e Paraguai, 25 de março. Locutores da vida real. Exatamente, a gente narrava as pessoas passando na rua. Aham. Bom dia, amigos da Rede Bandeirantes, estamos diretamente na 25 de março para a transmissão da partida Brasil e Paraguai. Jogadores já estão posicionados e enquanto a polícia não chega, os vendedores também. Murilo, qual a expectativa pro jogo? Expectativa de hoje é pra um jogo bem corrido, bem disputado e vender pelo menos 15 CD, Leonardo. Começa o jogo. A Ana Maria Braga, ele se posicionando já na 25. Quem diria, Ana Maria Braga também compra aqui. Ela veio comprar o filme que ela é estrela, A Múmia. Tempo de jogo, Leonardo. É, parece que o médico deu mais dois meses de tempo aí pra ele. Já tá nos acréscimos, hein, Léo? Tá parado observando o jogo, eu não sei se ele fala a nossa língua, ele parece um pica-pau, parece que tá procurando a comida. Parece uma mistura de pica-pau com bidis. Vou pegar uma palavra. Oi. Oi. Ah, você fala português? Não. Ah, no japonês. Me sacaneou ou você é retornado? Não, não. Retornado com você. Então é nóis. Eita. Derruba no meio do campo é falta. Pegou de carrinho, carrinho injusto. Vai levar cartão, hein. Se alguém subir no carrinho dele e pegar carona, parece que é gol. Ih, alguém avançou. Vai subir. É gol. Olha só, parece que ele vai escolher. Tá escolhendo o produto. Se ele comprar o produto, vai ser gol no Paraguai. Parece que vai levar. Ele vai colocar. Arrasou, pôs na cabeça, alargou o boné. É a jogada do Paraguai. O Paraguai vai tentando convencer o brasileiro a comprar o produto falsificado. Parece que vai chegar alguém. Pôs na sacola, tá se aproximando. Comprou, botou na cabeça, é gol do Paraguai. Vai levar, é gol. É gol. É gol. É gol. Olha só, vem avançando, ele tá de azul. Vem representando a seleção brasileira, é um ponto azul no meio da 25 de março. Parece que ele, olha só, ele tá olhando pra mulherada, acha que ele quer chegar alguém. Parece que ele não come alguém faz tempo, hein, Murilo. Se encochar é gol. Se encochar é gol, é gol, hein. Acho que comer ele gosta. Vai, ô, o cara levantou, encochou, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol. Vem avançando, ele tá de preto, ele tá olhando, tá nervoso. Ele acerva pra torcida, ele acerva ali, dá pra ele, vai subir na árvore. Ele tá dançando sozinho, mas não tem música. Ele vem subindo, vai subir na árvore, olha só. Que ideal é jogada, se ele montar, é gol. Pula em cima da galera, é gol, é gol. Gol. Murilo. Tempo. Murilo, o que você tá achando do jogo até agora? Tô achando muito ruim. Segue o jogo. Paraguai já conseguiu vender uma bolsa, cinco CDs, mas aí segue atrás do Brasil. Brasil, 3 a 1 em cima do Paraguai. Tá chegando o Rafa. Tá chegando o Rafa, tá chegando o Rafa. Bora, Ju. Interrompemos o jogo, vai acabar antes, acabou. Vambora. Rafa, Rafa. Esqueceu aqui, ó. Você esqueceu aqui, não pode. Ah, que saudade. Que saudade desse quadro, tão bonito, né? É, porque a gente trabalhava junto, era bacana, né? É, tem muito mais de onde veio esse, viu? Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, tô indo embora. Posso brincar também? Hã? Eu quero brincar. Murilo, o conto levanta. Murilo, o conto levanta. Leolins também. Vai embora daqui. Some. Isso. Tchau. Não apareçam mais. Não apareçam mais.